E aí rapaz, mais uma titãzinha varetada falhando né, parece que tá ficando cada vez pior né, cada vez mais apresentando moto falhando tá, não dá pra entender o porquê isso, porque como eu tava até comentando aqui com um colega né, em relação a falhadeira, pra quem não sabe tem vários outros vídeos aqui sobre como resolver problema de moto com problema, eu falo errado as vezes pessoal, mas não liga não, em moto falhando, então acompanha outros vídeos também, tem vários outros vídeos, titãzinha 150, titãzinha 2000, titãzinha 2000, titãzinha 2003, 2004 que já muda o CDI, pode tá dando esse problema, ela tá cortando pessoal, eu tô suspeitando do negócio que tá, que fizeram nessa moto aqui, então assista esse vídeo até o final, pode ser o problema, o defeito da sua moto, então rapaziada é o seguinte, mas a gente tava comentando, eu e um rapaz né, que é um colega né, de profissão, ele jurando de antigamente chegava a moto falhando, a gente limpava o carburador, é pronto, a moto ficava boa, ficava fila, é demais, agora não, agora é problema em CDI, é problema em vela, é problema no motor, problema no estator da demais, é defeito, na instalação pessoal, na gasolina, eu não entendo porque tanto problema que essas motos começaram a dar, a partir de um tempo desse pra cá pessoal, demais, acredito que devido, pode ser devido a qualidade, das peças né, qualidade das peças, qualidade da gasolina, até no entanto pessoal, a gasolina, ela corrói, demais agora o carburador, o que que tá acontecendo, opa meu jovem, tudo bem meu filho, aí no caso, o que que acontece, essa, as gasolinas que tão vindo hoje em dia, ela corrói o carburador por dentro, e essas passagens alargadas, elas ficam um rombo né, elas acabam que abrindo, e acontece o que, o carburador não dá mais regulagem, fica falhando, e daí por diante, e essa daqui pessoal, já faz três dias que eu tô com ela, tá, certo que é agora que eu vim mais pegar firmeza nela, por quê? É, tinha outros problemas lá, é pepino demais na oficina, a oficina parece uma horta, só pepino, bora lá pra oficina, vou mostrar pra vocês, né, vamos testar logo algumas coisas nela, pra vocês verem o que que a gente vai descobrir, o que que a gente vai fazer, o que que vai funcionar pra nós desenrolar isso, eu tô pensando aqui um negócio, cara, vou te falar, tá, se for o que eu tô pensando, acompanha, que vocês vão ficar de boca aberta, bora lá, bora lá, bora aqui rapaziada, eu tô aqui na pista já, ó, e aí, coloquei aqui o CDI, tá, teste da vela nova, o coletor tava rasgando, coloquei um novo também, tá, filtra aqui nem existe, e aqui eu tô te suspeitando do negócio, rapaziada, se foi isso que eu tô suspeitando, por isso que muitas das vezes, é, o mecânico demora a, 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 dar um diagnóstico do, do problema da moto, por quê? Muitas das vezes, é, é defeito colocado, o que que é defeito colocado? Alguma coisa que fizeram nessa moto que tá causando esse defeito, então, bora cá, cês danadas, esse daqui é um titãzinha, dois mil e um, meu filho, essas motos são boas, meus jovens, boa, boa toda, mas, infelizmente, infelizmente, é o que acontece, é que as vezes a pessoa muda muita coisinha, que pode prejudicar o funcionamento, e ela tá falhando demais, bora ver se resolveu, colocando isso aqui, aqui, rapaziada, já fui lá, né, já coloquei o carburador, esse carburador aqui, eu achei ele um pouco diferente, é da 99, tá dizendo 99, mas a boca dele é bem maior, tá, é, como se fosse um carburador de Suzuki, entendeu, esse carburadorzão com a boca rona grande, eu achei bem estranho, mas a, o Gicla, o Gicla, o Gicla era mais ou menos um 100, tá, aí, beleza, bora bater o teste, tá, e aí, o negócio aqui tá complicado, viu, pessoal, aí, agora, eu vou abrir, calma aí, que eu vou abrir aqui a tampa lateral do Magneto, espero, espero não ter essa surpresa, mas, pode ser que lá tenha um negócio que não vai me agradar, meu filho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai parar por aqui, porque o dono vai vir buscar a moto, ele tá precisando da moto, não deu tempo, com o carburador novo melhorou, sim, tá, mas não ficou 100%, mas melhorou, então, não vai dar pra gente resolver agora, tá, de outra vez, se ele tiver trazendo, a gente vai testar um estator, né, pra ver, porque, na verdade, a única coisa que ficou faltando agora foi o estator, a bobina de ignição é raramente esse da problema, né, e o que eu tava desconfiando, pessoal, vou logo dizer aqui, porque o rapaz, o dono dessa moto tava falando em, se, tipo assim, se dá pra colocar o CDI da Titan 150, né, só que ela era o Titan 2000, e não dá, aí eu achei parecido essa falhadeira com um corte, corte de giro, né, aí eu fiquei imaginando que se tinha a possibilidade, né, de alguém ter feito alguns ressaltos no magneto, e esses ressaltos poder tá causando essa falhadeira, né, que dá a impressão que é de falhadeira, e sim, um corte de giro, né, pode tá sendo um corte, aí é uma possibilidade, porque se você quiser mudar, você pode colocar ressaltos, né, no magneto, só que ele tá com CDI original, né, então poderia ser que não ia dar um corte legal, né, pode ser que deria um corte diferente, parecido com uma falhadeira, e aí, no caso, poderia tá colocando outro CDI pra vir fazer isso, mas ele não sabe dizer porque ele pegou a moto agora, então valeu, até o próximo vídeo, rapaziada, tá bom? Infelizmente, não vai dar pra gente resolver esse problema, e eu não vou tirar a razão do rapaz, essa moto fez, tava com dois dias que tava aqui, hoje fazia três, né, três dias, não, um dia, dois dias e meio, aí, no caso, eu não vou tirar a razão do rapaz, e eu, com bastante ocupação aqui, não deu pra gente dar uma atenção, é, bem focada nesse, nesse detalhe, eu, eu, sinceramente, eu me sinto até, assim, um pouco, assim, mal, em, a pessoa tá saindo com a moto sem resolver, entendeu, que realmente é um problema que resolve, né, infelizmente é o tempo que não deu, tá, mas, de qualquer forma, ele sabe que a gente se esforçou, e deu pra ter aí, pelo menos, uma, uma noção do que não era, né, Ah, Júlia, poderia ser a tampa de, a tampa de combustível, não, é não, tampa de combustível nem, tá toda folgada, pessoal, não tá vedando, não ia segurar a pressão, não, tá bom? Então, valeu, até o próximo vídeo.